E estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Eu vou falar agora com você sobre a promoção Pinte Sua Sala. O programa agora e a BMC Casa de Tintas tem uma super promoção para deixar sua sala um brinco para este Natal. Basta enviar uma frase dizendo por que você merece ter sua sala pintada pela BMC. Tem que mandar uma foto junto, viu? Envia para o nosso WhatsApp e concorra. O resultado será em dezembro aqui no programa agora. Então fica ligado, manda sua frase, manda a foto da sua sala bem caprichada. Olha, e vai ser nesse mês de dezembro agora, hein? Fica ligado porque afinal de contas é a pintura para o Natal. Se liga. A BMC tem cinco endereços para melhor atender você. Avenida Borba na Cachoeirinha, na Altaz Birim, Estrada do Manoa, Avenida Brasil e na Estrada dos Franceses. BMC Casa de Tintas e programa agora. Deixando sua sala um brinco. Deixando a sala um brinco e o pé todo torto, né, Cris? Cris que fica me corrigindo aqui. Corrige meu cabelo, corrija a roupa, corrija tudo, corrija meu pé, corrija amanhã, tá bom? Olha, 11 horas e 55 minutos. Você que está aí do outro lado precisando aí quitar as dívidas com a Eletrobras, esse é o momento. A distribuidora vai realizar até o dia 28 deste mês o feirão de negociação. Ninguém vai entrar o ano de 2019 com conta, não. E o Vitor Gouveia vai explicar para a gente como é que é, Vitor? É isso mesmo. O feirão de negociação do Eletrobras começou e vai até o dia 28 de agosto. Ou seja, se você em casa tem alguma dívida na conta de luz, essa é a oportunidade para você negociar essas dívidas. Durante todo esse período, os clientes de todo o estado aqui do Amazonas terão descontos e condições especiais, com parcelamento de até 60 vezes das dívidas, ou em caso de pagamento à vista, desconto aí de 100% nos juros e multas. Essas negociações podem ser feitas através da central de atendimento, nesse número de telefone que está aparecendo aqui na sua tela, também no site da instituição, ou então nos cinco postos espalhados aqui na capital e também nos postos do interior. Ou seja, se você tem aquela dívida na conta de luz, essa é a oportunidade de você quitar até o dia 28 de dezembro. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor Gouveia. O problema não é só a dívida. Além da dívida, o nome ainda fica negativado no SPC e Serasa. Você não consegue ter aí uma vida financeira saudável, de fazer um empréstimo, comprar crédito, não consegue fazer nada disso. Então o momento é agora. Quita a dívida, paga o que deve, dá uma parcelada, pega um desconto, faz qualquer negócio, mas limpa o nome, porque é muito melhor você estar com o nome limpo na praça. 11 horas e 56 minutos. Olha o que eu vou trazer para você agora, a notícia de polícia. Um jovem de 18 anos foi preso por porte ilegal de arma no bairro Fazendinhas, na norte de Manaus. A Meisha Pema, que chegou cedinho hoje para trazer as notícias de polícia para a gente, vai contar como é que foi isso. Meine, conta. Pois é, Márcia, o Guilherme Araújo da Silva, de 18 anos, foi preso por policiais da ROCAM. A equipe 9751 da Ronda Extensiva Cândido Mariano recebeu uma denúncia através do WhatsApp, informando que na rua José Dutra, no bairro Fazendinha, na zona norte de Manaus, um suspeito estaria comercializando entorpecentes. Os policiais foram imediatamente até o endereço informado e ao chegar no local, eles encontraram o Guilherme, que estava em posse de um revólver calibre 38, de numeração suprimida e mais duas munições intactas. Os policiais deram voz de prisão em flagrante e encaminharam o jovem para o 6º Distrito Integrado de Polícia, que fica na Cidade Nova, também na zona norte de Manaus. Ele não possuía passagens pela polícia até então, mas agora já tem por posse legal de arma de fogo e foi encaminhado para uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Meixa Piama. Olha só que tragédia. O homem não tinha passagem pela polícia e agora tem uma notícia negativa no currículo que vai atrapalhar mais ainda. Essa vida dele estava difícil, agora é que ficou pior. 11 horas e 58 minutos, você que está acompanhando as notícias do nosso programa da comunidade, a gente continua aqui com as informações de polícia e traz para você que na manhã de ontem, três assaltantes invadiram e roubaram uma casa no Conjunto Américo Medeiros, na zona norte da capital. O trio prendeu os moradores dentro de um quarto durante o assalto. Como é que foi essa história, Patrícia de Paula? Me conta que história foi essa. Foi isso mesmo. O assalto aconteceu às três horas da manhã desta segunda-feira, aqui na zona norte da cidade. O dono da residência, ele explicou que três homens entraram em sua casa, que amarraram ele, a esposa e as duas filhas, trancaram no quarto, fecharam a porta e levaram televisores, celulares e também levaram vários objetos da sua casa. Ele está um pouco assustado, mas conversou com a nossa equipe. Eles amarraram a gente, né? Nos amarraram e enquanto a gente estava amarrado, eles estavam fazendo a limpeza. Vocês ficaram aonde amarrados? No nosso quarto, trancado. Depois eles nos trancaram e foram embora. As pessoas estão tão assustadas que os moradores estão até querendo vender as suas casas. Gente do céu, o que é isso? O que é isso? A pessoa perde completamente a segurança de se morar num lugar. E são pessoas que normalmente aí vivem há muito tempo no mesmo lugar, tem toda aquela convivência com os vizinhos e tudo, e a gente vê o desespero estampado em cada uma dessas placas de ventes que a gente está acompanhando com a Patrícia de Paula aí. Que tristeza, viu? 11h59, daqui a pouquinho eu vou te dar boa tarde. Daqui a pouquinho eu vou te dar boa tarde. Presta atenção que daqui a pouco eu vou te dar boa tarde. Mas por enquanto eu vou dar mais um bom dia aqui para a Gê. Tudo bom, Gê? Tudo bom. Olha, ela estava me explicando aqui esse batom, que ele fica... Não tem nenhum aberto, né, Gê? Tem, tem. Tem um aberto? Tem um aqui que ele fica só uma tinta assim na boca, gente. Exatamente. É o famoso lip tint, ou batom tinta. Ele só dá aquela cozinha borrada. Aquele ar de coradinho, de saúde, boca corada. É, mostra aqui, ó. Para quem não gosta de usar muito batom, né, quer aderir aí uma make bem suave, bem leve, pode eleger o lip tint. É gostoso, Gê, viu? A pessoa comer o batom. Que situação, né, não? Isso aqui tudo vai servir para dar de presente em Amigo Oculto, né? Exatamente. E a gente está com uma promoção lá. Se você fizer sua lista do Amigo Oculto, as suas indicações, e indicar uma das nossas três lojas, você ganha um desconto especial de 10% nos itens que você vai presentear. E as lojas ficam lá no Vieira Alves Mall, lá no centro. E no Manoa. E agora, ultimamente, a Gê tem andado muito lá pelo Manoa, viu? Para poder dar aquele... Muitos pincéis. Adorei essas sombras, essa história. Deixa eu mostrar aqui as sombras para vocês rapidamente, ó. Essas sombras são aquelas sombras bem práticas, que você passa rapidinho. Olha aí como é que ela vem, ó. É, vem um pincelzinho só. A aplicação, ó. Olha aqui a aplicação. Tá? A pessoa faz aquela confusão na sombra da outra, né? Fica bem prateadinho, olha. Bem pigmentado, que fica lindo. Adoro. Dá de novo o telefone para quem quer fazer encomenda para o interior do estado. Isso, exatamente. O pessoal quer comprar no interior, pode comprar no interior. É o 99313-8567. 99313-8567. E o que mais sai nessa época de festa natalina? Sai batom, sai blush, sai sombra? O que mais sai? Ó, no geral, a maquiagem, ela é muito em alta, né? Para presentear a mulher, a irmã, todo mundo. Então, assim, a gente não elege um só. É de tudo, sai um pouco, é? Compre um pouquinho de cada. Exatamente. Porque tem muita dica de maquiagem, kits, para você poder fazer um kit bem legal de maquiagem para essa época do ano. Se você tem que saber quem é a sua amiga e para quem você vai dar. Porque se é uma pessoa que não tem nada de maquiagem, dá o básico, né? Dá uma base, dá o pó banana, que eu adoro para fazer olho. A gente coloca bastante, assim, embaixo do olho, para poder não sujar com maquiagem. Adoro esse pó. Eu tenho uso todo dia. Todo dia o Rainy coloca um pouquinho aqui embaixo das minhas orelhas. Das orelhas não, das olheiras. Presta atenção. A gente volta já, já. Tá bom. Tá bom? Olha, e você que está aí do outro lado, com a chegada do mês de dezembro, aumentou a procura pelos enfeites natalinos. O pessoal que quer andar enfeitada, vai andar enfeitada do rosto, bonita, com a importadora de três elefantes. E quem tem árvore em casa, vai enfeitar a árvore de Natal. Mas atenção, porque o pisca-pisca, que é um dos itens mais procurados pelo consumidor, precisa ter o selo do IMET. Eu acho que é IMETRO, né IMETRO? É o selo do IMETRO, tá? Para poder garantir a qualidade do produto e a segurança do produto, viu? Vamos acompanhar. Com a aproximação das festas natalinas, as decorações em todo canto já começam a aparecer. São árvores, pisca-piscas e uma infinidade de enfeites. No centro de Manaus, as lojas já entraram no clima. O pisca-pisca é o item mais procurado e merece atenção redobrada. Isso porque eles precisam ser ligados na energia. Muitos locais vendem de maneira incorreta e sem o selo do IMETRO, que atesta se o produto está apto para o cliente instalar sem ter maiores problemas. Material elétrico de baixa tensão, ou seja, tem que ser certificado pelo IMETRO. Esses irregulares provocam aquecimento na rede, incêndio, além de um alto consumo de energia. Em algumas lojas do centro de Manaus, foi possível ver que a maneira de ligar o produto na tomada não era o correto. Duas tomadas em um mesmo Benjamim pode causar um curto circuito. O que a gente faz? A gente fica monitorando todo o tempo, né? Não sou eu como os meninos que ficam comigo aqui na loja. Eles ficam sempre dando uma olhada de vez em quando, justamente porque em cada uma tomada dessas, se usa um Benjamim, né? Então, sempre a gente está monitorando, todo o tempo. Nessa outra loja, aqui tudo estava sob controle. Os pisca-piscas estavam ligados em tomadas separadas. Tem uma caixinha que a gente separa onde ficam as tomadas. Na hora de ligar o pisca, a gente tem tomadas próprias para eles. Tudo separado para que a gente não corra nenhum risco nem a pessoa que venha entrar ou qualquer outro sistema daqui da loja. O IMETRO realiza, nesse período do ano, a Operação Natal Seguro. Até agora, pelo menos 11.200 produtos natalinos foram fiscalizados. 3.821 estavam irregulares. As fiscalizações vão até o dia 14 desse mês. Está ótimo, vamos ter cuidado, principalmente quem tem criança em casa. E mais ainda, a gente tem muitos casos de incêndios, né? Então, a gente precisa ter um cuidado redobrado com a possibilidade de curto-circuito. Então, nada de ficar botando tudo no mesmo Benjamim, não. Sem fome para poder fazer tudo certinho. 12 horas e 4 minutos, além do Natal, vai ter o quê? Vai ter Agora é Festa, né, Adriana? Vai ter Agora é Festa! Agora é Festa! Vamos para assistir vocês lá no Agora é Festa! Convida aí! Quero convidar todos... Ali, ó! Aquela dali, aquela ali. Olha a galera que curte o Trio do Vale no Instagram. Galera, está todo mundo convidado. Dia 8, dia 8 vai ter lá no Shopping Felipe Dau. Olha o máximo! Agora é Festa! Ô, coisa boa! Trio do Vale, convidados! Muita gente lá para comparecer e tirar foto. Vamos fazer as imagens para o DVD lá. Vai fazer! Vamos, vamos já! Lá no Shopping Felipe Dau. Apresentar o nosso amigo Edson do Vale. É eu? Ah, tu que é o dono da banda! Ele que é o dono da banda! Esse que é o... Calma! Vai, 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 deixa, deixa... Olha aí! É muito brutal para mexer, né? Toca o que só... Só para... E para quem não sabe, vai aprender a tocar acordeon. Adora acordeon. É, eu estou aprendendo a tocar saxofone. Saque... Não, peraí, deixa eu explicar. Sim, vai. Desde a primeira edição do Agora é Festa, que eu chamei... Você ficou chamando... De saxofone o acordeon. Quem descobriu isso foi o Cristiano Loureiro, que não me deixa em paz. Eu já tinha chamado um acordeon de saxofone aqui no programa e todo mundo me tirou. Aí, quando foi de noite, chamei de novo e foi ele que descobriu. Então, é uma onda. Não, e você chamou também de sanfona. Também chamei de sanfona? Não, não chamei não. Isso é conversa. Foi sanfona? Isso é conversa. Sanfoneira aqui da ponta direita, nosso amigo Pitotti do acordeon. É aqui. Esse aqui foi resgatado para o trio do Vale, mas não foi do Vale. Estava sequestrado ele? Não, foi sequestrado. O Pitotti tentou fugir do Vale, mas... O Bora cantar Curió do Bico Doce, é isso? Curió. Curió do Bico Doce? Curió do Bico Doce. Curió do Bico Doce, passarinho quente trouxe pra chamar meu caribó. Foi berenguete, verê, foi berenguete, verê. Foi berenguete, foi Lucinda e Cucujó. Curió do Bico Doce, passarinho quente trouxe pra chamar meu caribó. Foi berenguete, verê, foi berenguete, verê. Foi berenguete, foi Lucinda e Cucujó. Curió do Bico Doce, passarinho quente trouxe pra chamar meu caribó. Curió do Bico Doce, passarinho quente trouxe pra chamar meu caribó. Muriel do bico doze, passarinho de doze pra chamar do carimbó Muriel do bico doze, passarinho de doze pra chamar do carimbó Sentindo o braço ao vivo Arrasou, bonita